Caio Fernando Abreu era um compulsivo escritor de cartas. O gênero epistolar é um importante meio para Abreu pensar a escrita, laboratório de reflexão e prática. Em carta de 1979 ao jornalista José Márcio Penido, Zezim para os íntimos, ele fala de seu amor por Clarice Lispector, Adélia Prado e Dalton Trevisan para abordar escrita e leitura. Dostoiévski escreveu que a beleza salvará o mundo. Já Caio Fernando Abreu, em considerações que incluem meditação, yoga e religião, revela que, para ele, a salvação é a escrita. Na longa carta que escreveu ao amigo Zezim, apresentamos uma seleta em que o autor gaúcho trata da escritura. A José Márcio Penido Porto, 22 de dezembro de 1979 Seguinte Das poucas vezes termina a tua carta, doze frases terminam com um ponto de interrogação. São, portanto, perguntas. Respondo algumas. A solução, concordo, não está na temperança. Nunca esteve nem vai estar. Sempre achei que os dois tipos mais fascinantes de pessoas são as putas e os santos. E ambos são inteiramente destemperados, certo? Não há que abster-se. Há que comer desse banquete. Zezim, ninguém te ensinará os caminhos. Ninguém me ensinará os caminhos. Ninguém nunca me ensinou caminho nenhum. Nem a você, suspeito. Avanço às cegas. Não há caminhos a serem ensinados. Nem aprendidos. Na verdade, não há caminhos. E lembrei de uns versos de um poeta peruano. Será valer-o? Não estou certo. Caminante, não há camino. Se há-se camino, há-la andar. Mas, já pensei, sim, se Deus pifar. E pifará. Pifará porque você diz, Deus é minha última esperança. Zezim, eu te quero tanto. Não me ache insuportavelmente pretencioso dizendo essas coisas, mas você parece cabeça dura demais. Zezim, não há última esperança a não ser a morte. Quem procura, não acha. É preciso estar distraído e não esperando absolutamente nada. Não há nada a ser esperado. Nem desesperado. Tudo é maya, ilusão. Ou sansara, círculo vicioso. Certo, eu li demais em budismo. Eu fiz yoga demais. Eu tenho essa coisa de ficar mexendo com a magia. Eu li demais. Cristina Morte, sabia? E também Alan Watts e D.T. Suzuki. E isso, frequentemente, parece um pouco ridículo às pessoas. Mas, dessas coisas, acho que tirei para meu gasto pessoal pelo menos uma certa tranquilidade. Você me pergunta, o que eu faço? Não faça, eu digo. Não faça nada. Fazendo tudo, acordando todo dia, passando café, arrumando a cama, dando uma volta na quadra, ouvindo um som, alimentando a pobre. Você está ansioso e isso é muito pouco religioso. Pasme. Acho que você é muito pouco religioso. Mesmo. Você deixou de queimar fumo e foi procurar Deus. Que é isso? Está substituindo a maconha por Jesusinho? Zezinho, vou te falar num lugar comum desprezível. Agora. Lá vai. Você não vai encontrar caminho nenhum fora de você. E você sabe disso. O caminho é em, não off. Você não vai encontrado em Deus, nem na maconha, nem mudando para Nova York, nem em... Você quer escrever. Certo. Mas você quer escrever? Ou todo mundo te cobra e você acha que tem que escrever? Sei que não é simplório assim. E tem mil coisas outras envolvidas nisso. Mas de repente, você pode estar confuso porque fica todo mundo te cobrando. Como é que é? E a sua obra? Cadê o romance? Cadê a novela? Cadê a peça teatral? Danem-se, demônios! Zezinho, você só tem que escrever se isso vier de dentro para fora. Caso contrário, não vai prestar. Eu tenho certeza. Você poderá enganar alguns. Mas não enganaria a si. E, portanto, não preencheria esse oco. Não tem demônio nenhum se interpondo entre você e a máquina. O que tem é uma questão de honestidade básica. Essa é a perguntinha. Você quer mesmo escrever? Isolando as cobranças, você continua querendo? Então vai. Remexe fundo. Como diz um poeta gaúcho, o Gabriel de Brito Velho, apaga o cigarro no peito. Diz pra ti o que não gostas de ouvir. Diz tudo. Isso é escrever. Tira sangue com as unhas. E não importa a forma, não importa a função social, nem nada. Não importa que, a princípio, seja apenas uma espécie de auto-exorcismo. Mas tem que sangrar. Abundantemente. Você está com medo dessa entrega? Porque dói. 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 É de uma solidão assustadora. A única recompensa é aquilo que Laine diz que é a única coisa que pode nos salvar da loucura, do suicídio, da auto-anulação. Um sentimento de glória interior. Essa expressão é fundamental na minha vida. Eu conheci razoavelmente bem Clarice Lispector. Ela era infelicíssima Zezinho. A primeira vez que conversamos, eu chorei depois a noite inteira. Porque ela inteirinha me doía. Porque parecia se doer também, de tanta compreensão sangrada de tudo. Te falo nela porque Clarice, pra mim, é o que mais conheço de grandioso. Literariamente falando. E morreu sozinha, sacaneada, desamada, incompreendida. Com fama de meio doida. Porque se entregou completamente ao seu trabalho de criar. Mergulhou na sua própria trip e foi inventando caminhos, na maior solidão. Como Diós. Como Ká fica louco e só lá em Praga. Como Van Gogh, como Artaud ou Rambô. É esse tipo de criador que você quer ser? Então entregue-se e pague o preço do pato. Que, frequentemente, é muito caro. Ou você quer fazer uma coisa bem feitinha, pra ser lançada com salgadinhos e uísque suspeito numa tarde amena na cultura. Com todo mundo conhecido fazendo a maior festa. Eu acho que não. Eu conheci e conheço muita gente assim. E não dou um tostão por eles todos. A você eu amo. Raramente me engano. Zezinho, remexa na memória. Na infância. Nos sonhos. Nos tesões. Nos fracassos. Nas mágoas. Nos delírios mais alucinados. Nas esperanças mais descabidas. Na fantasia mais desgalopada. Nas vontades mais homicidas. No mais aparentemente inconfessável. Nas culpas mais terríveis. Nos lirismos mais idiotas. Na confusão mais generalizada. No fundo do poço sem fundo do inconsciente. É lá que está o seu texto. Sobretudo. Não se angustie procurando. Ele vem até você. Quando você e ele estiverem prontos. Cada um tem seus processos. Você precisa entender os seus. De repente. Isso que parece ser uma dificuldade enorme. Pode estar sendo simplesmente o processo de gestação do sub ou do inconsciente. E ler. Ler é alimento de quem escreve. Várias vezes você me disse que não conseguia mais ler. Que não gostava mais de ler. Se não gostar de ler. Como vai gostar de escrever? Ou escreva então para destruir o texto. Mas alimente-se. Farta a mente. Depois vomite. Para mim. E isso pode ser muito pessoal. Escrever é enfiar um dedo na garganta. Depois. Claro. Você peneira essa gosma. A molda. Transforma. Pode sair até uma flor. Mas o momento decisivo é o dedo na garganta. E eu acho. E posso estar enganado. Que é isso que você não está conseguindo fazer. Como é que é? Vai ficar com essa náusea seca a vida toda? E não fique esperando que alguém faça isso por você. Você sabe. Na hora do porte brabo. Não há nenhum dedo alheio disposto a entrar na garganta da gente. Ou então vá fazer análise. Falo sério. Ou natação. Ou dança moderna. Ou macrobiótica radical. Qualquer coisa que te cuide da cabeça. Ou e do corpo. E ao mesmo tempo. Te distraia dessa obsessão. Até que ela se resolva. No braço. Ou por si mesma. Não importa. Só não quero te ver assim engasgado. Meu amigo querido. Meu amigo querido.